O lançamento da Casano Camps 3, é isso mano, vai ser uma educa especial, acompanha aí pra ver vocês. Vamos ver, vamos ver o clima. Não, vamos ver, vamos ver como que vai estar. Fazer esses bagulho, o pessoal vai estar pulando em todas as coisas. Fazer esses bagulho, o pessoal vai estar pulando em todas as coisas. Esse palco, hoje em dia, mano, mais importante esse palco da Recaide, tá ligado? Porque, eu acredito que, mano, a gente conquistou, perdemos muita coisa e hoje é um momento de mais recostar. Recomeço, mano. Aê, os maiores mais de cabeça da Recaide foi na áudio, de fato. Não, abri até o sinal, até o sinal, até o sinal. Abri mais, abri mais, abri mais. É, mano, eu nunca duvidei que a gente conseguiu fazer isso com a gente. A gente já tá numa casa muito foda fazendo o lançamento da nossa tempo. Eu sempre sou, mano. Sempre amei o time de cada um. Mano, se eu for mais, mano, eu acho que eu vou. A gente não tinha espaço de nada. A gente não tinha espaço de nada. A gente não conseguia fazer nada, tá ligado, mano? Eu acho que a gente tá aqui numa das melhores casas, tá ligado? Pra buscar o nosso áudio, pra buscar o nosso áudio. E esse pessoal todo tá aí pelo nosso áudio, mano. Tá ligado? É pelo nosso áudio, porque a gente é bom. Mano, eu agradeço o que a gente fez aqui hoje, rapaziada. Vai muito além de dinheiro e de público, mano. Tá ligado? Se nós for olhar pra trás mesmo, mano, de tudo que nós passou, irmão, esquece, mano. Esse público aí é o público pra mostrar pra nós. Falar, mano. Pessoal tapar na nossa cara e falar, mano, vocês são foda, tio. Vocês não tão grato, é o que vocês vão fazer nada, cara. Desde que a gente começou, olha o tanto de grupo que começou, e flopou, e parou, e desfez, tá ligado? Mas tá aí, mano. É, a gente continuou no império. Hoje vai ser nosso dia. Vamos pra cima. Vamos fazer acontecer. E nós aí, cara de móvel. É isso, cara! 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 Em todo lugar, tá ligado? Quando você pega a referência de um bagulho, você dá os créditos. Ninguém dá os créditos. Ninguém dá os créditos. Quem dá os créditos? Ah, cara! É isso, cara! E eu vou falar pra vocês, mano. Isso aqui é festa de trepe, mano. Vai tentar fazer outro lugar, mano. Mas tá desde 2014 na rua fazendo o trepe. Foi treta, hein? A cena de trepe, cara. Foi com mastigado, mano! Ah, não! Mas fez mó fó, mano! Teve que fazer várias festas que eu lavo só dez, cara! Mandei um titano romper, quem quiser! Vula da Mascada, com o Surprev2! E aí? 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 É assim que faz a Luba. Tá ligado? É bom que você deixa o bagulho bem espalhado, cheio. Senão você tá fumando, não tá queimando seu dedo. Não tá cabunando, se tá puxando, sai pra puta fumar. Se você não sabe, Frank. Vem, vem a pânero com o naná de fora. Música Quebra tudo, botamos mais de mil e duzentas pessoas na casa Música 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 Meu mano, Inger on Emotion Música 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 Hum, eu lembro que Deus abri o céu, Ela era Uber e eu tirei ele dessa vida Exatamente, mano, Dereck me salvou, tem uns cinco anos já Ele chegou a mim e falou, mano, não faça isso, tá ligado? Não faça isso Ele era Uber Ele é louco Ele falou barbado Música É o juiz, é a verdade Faz o dia que vem, essa é a verdade Ed, é a verdade É isso, dada, macarrão, você tem Um minuto, rap, só p straw, você tem um minuto Nosso papo e demais agora Isso, dada, eu não posso Eles vai te fazer em mim Dega essa dada do fogo Sem fazer esclarece tem joss Dega essa dada do fogo Sem fazer esclarece tem joss Eu tô de dião Eu tô canadão Cada um sabe o que ele passou, você passou o que eu falei, já passou o que ele é querido, tá ligado? A gente tem as mesmas edições, tá ligado? A gente tem um pobre, nenhum de baixo, tá ligado? E aí tem esse tempo pesado na amizade, tá ligado, mano? Se o bagulho se fosse mais frio, vai ter 300 mil pessoas aí, 10, 20 mil, foda-se, tá ligado, mano? A gente começou a ouvir nada, tá ligado? A gente não tinha espaço de nada, a gente não cantaria em um lugar também. Obrigado todo mundo, todos vocês que estão aqui hoje, de tudo que nós sofreu, mano, vocês estiveram do meu lado, tá ligado, mano? Não ia aguentar nada disso aqui, mano, sem vocês me ajudarem, não só em questão financeira, mas tipo, mano, só de estar do meu lado, mano. Cada um vai ficar em mim, tá ligado? Eu falo pra mim mesmo, mano, eu agradeço. Música 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 Vai Corinthians, caralho Oi, vou pra onde? Mano, tem problema de nós gravar tipo com o ar condicionado, ligado? Aí deixa isso enrolando aí que eu tô caretando aqui Eu tô lembrando aqui da professora que só me me leva na frente dos outros Tipo de fato tocando na zona num tempo se boia que na casa bomba Eu tô lembrando aqui da professora que só me me leva na frente do sul Tipo de fato tocando no morro, tanto te ouvindo pedindo socorro Tipo de fato tocando na zona num tempo se boia que na casa bomba Tipo de fato, tipo de fato, tipo de fato, tipo de fato Xela em tempo com esse cachinimera...